Vai lá, delicioso, deixa eu te perguntar, como seria dar uma raquetada? Eu quero que você me ensine agora, ensina ou ensina? Então vai lá, como seria, o Google faz até o barulho meu, como que seria isso? Vai lá. Ele fazeria então uma manhota. Aí eu morro pra direita, vai lá, eu quero que você me ensine, vai lá, bonitinho, como que é? A pegada, se você quer me ensinar, pode ficar, vai. Pode ser, vai lá, como seria? Agora eu vou me ensinar pra trás, e para trás. É hoje, gente, de novo, de novo, de novo, mãozinha pra trás e... Aí eu fiz a bugia. Olha o passado, gente. Ô meu pai, você me daria aula particular? Eu pego, né? Esse depende, eu sei que vai, deixa pra lá. E conhece meu policial, você acha que no final...